Quero ouvir Quero ouvir Quanto tempo eu vivi na solidão Era triste o meu coração Porque a mim estou por ossos eu amei A procura de um amor, mas não encontrei Mas um dia me falava de um homem Que mudaria a minha história Em seus braços me entreguei Seu amor eu alcancei Jesus me deu a nova chance Salvador vai cantar agora bem forte Mas um jato de amor É o que me faz Feliz e mais seguro de lugar Até o céu amor que já te sai Sentindo a minha vida atrás Jamais vou te deixar Eu sempre vou te adorar Eu te amo, Jesus Eu sempre vou te adorar Eu te amo, Jesus Quanto tempo eu vivi na solidão Ela fez o meu coração Por caminho sobre o ossos eu amei A procura de um amor, mas não encontrei Mas um dia me falava de um homem Que o quê? Eu mudaria Em seus braços me entreguei Seu amor eu alcancei Jesus me deu a nova chance O coral mais bonito do Brasil Vai cantar agora bem forte Deus me deu a nova chance Amor que me faz Amor que me faz Feliz e mais seguro de lugar Acontece Amor que me faz Feliz e mais seguro de lugar Aconteceu, amor, me satisfaz Sentindo a minha vida atrás Jamais vou te deixar Mas sempre vou te adorar Eu te amo, Jesus Meu mestre Meu salvador A minha vida A minha vida